Da proposta de resolução normativa do conselheiro Rodrigo, para contar como primeira... Resolução normativa 2020. Dispõe sobre o atendimento das manifestações encaminhadas à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em primeira leitura. Aí foram distribuídas para todos os conselheiros aqui no pleno. Antes de facultar a palavra, o conselheiro Rodrigo está colocando cinco processos, que ele está por impedimento por ter participado dele na época que ele estava no Ministério Público. Então, estamos fazendo sorteio para redistribuição desses processos. Meu amigo, o doutor Gustavo. Processo 6417 de 2013. Conselheira Maria Cleide. Processo 16.424-2009. Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Processo 16.397-2009. Processo 16.397-2009. Conselheira Alberto Pires. Processo TC 7.924-2001. Conselheiro Sérgio Ricardo E o processo TC 6565 de 2013 Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Feita a redistribuições Está facultada a palavra As senhoras conselheiras, senhores conselheiros O senhor representante do Ministério Público Não tendo quem queira fazer uso da palavra Pela ordem, conselheira Rosa Senhor presidente, eu não tenho pauta para essa sessão Conselheira Maria Cleide Eu também não tenho pauta para a sessão de hoje Conselheiro Anselmo Excelência, eu não tenho pauta publicada Conselheiro Fernando Senhor presidente Estou... Conselheiro Fernando, é pela ordem A gente tem uma questão de ordem Para eliminar, que seria a possibilidade De relatar os processos no dia de hoje Em razão da publicação Não ter transcorrido o prazo de 48 horas Para a sessão de hoje Acho que esse é um tema Que a gente deve enfrentar preliminarmente Para evitar futuramente Prejuízo processual A ser alegado pela parte Que venha a se sentir prejudicada Eu mesmo estou com alguns processos aqui Que, muito embora a presença de advogados Por parte de uma das partes A gente percebe que a parte adversa Não compareceu aos autos Não está, melhor falando Presente na sessão do dia de hoje E eu queria colocar Eu queria que o Marcelo Estão fizesse a preliminar Para que o pleno possa decidir A preliminar é essa Se a gente pode, de fato Relatar no dia de hoje Ou se a gente Não poderia Em razão de não ter Ultrapassado esse prazo de 48 horas Preconizado no normativo Que regulamenta O funcionamento do plenário Eu queria ouvir Eu queria ouvir antes A doutor Gustavo Sr. Presidente Eu não sabia que Para mim estava tudo publicado Está publicado Mas não está no prazo Não observou o prazo mínimo É isso, conselheiro Rodrigo? Não, é que ele está Como tem as férias As férias do dia 20 a 20 Aí está publicado A nossa publicação Está tudo dentro do prazo legal Ele está dizendo, por exemplo Que os advogados Que eles estariam Na verdade Voltando a trabalhar Hoje Até o dia 20 Não é isso, conselheiro Rodrigo? Até o dia 20 Eles estariam de férias E hoje eles estariam voltando É peculiar o caso Sr. Presidente Mas eu acho que Devemos manter a coerência E observar o prazo regimental Se não foi observado O prazo regimental Eu acho que o tribunal Deveria adiar essa sessão Para a próxima Porque Pode ter prejuízo Talvez o município de Maceió Não tenha mandado Advogados A ICMTT Por causa disso Não sei Só estou Mas eu acho que a gente deve manter a coerência A gente brigou tanto Para poder Ter a publicação das pautas E se foi publicada Semana passada O prazo estava suspenso ainda Não é isso? Então só Aqui foi publicada A pauta para esta sessão No diário oficial Qual foi o dia Quando o plenário Pode nos esclarecer Esse dia Feja eu Não Pode nos esclarecer Para ficar formal Aqui eu tenho uma Do dia 16 de janeiro 16 de janeiro de 2020 Se foi publicada Em 16 de janeiro De 2020 Logicamente está dentro Do prazo Não é isso senhores? Mas não estaria O tribunal estaria Com os prazos Suspensos Até O dia de ontem? Oficialmente Não tem O alvo oficial Do tribunal Suspendendo Os prazos Processuais Arrigou assim Grosso modo Se o O recesso Advocatício É Um mês Termina em 20 de janeiro Ontem Então Estaria suspenso De Até ontem Então Um mês Arrigou Por ali 20 de dezembro A 20 de janeiro Qualquer publicação Processual Nesse prazo Não surtiria Nenhuma eficácia Quanto a Questão Prazal Está lá Considera-se então Publicada Hoje Disponibilizada Amanhã Seria assim? Aqui Tem A portaria Presidencial 842 De 2019 Informa No seu artigo Primeiro Que o Tribunal de Contas Entraria em Recesso Compreendido Entre 23 de Dezembro De 2010 E 3 de janeiro 3 de janeiro De 2020 Já inclusive Dentro do prazo Parece que o tribunal Então o prazo De suspensão Seria de 23 A 20 de janeiro Porque na verdade A gente ali A nossa portaria Ela está Ela está dando Na verdade A suspensão Pelos trabalhos Internos O que nós Que nós estamos Que nós estamos Para estar Dentro A legalidade É As férias Que foi Em termos jurídicos Eles foram definidas Anualmente Que as férias Do dia 20 Com relação A qualquer tipo De processo No judiciário Elas estariam Suspensas Os prazos Com relação A movimentação E cobrança De prazo Do dia 20 De janeiro A 20 De de dezembro A 20 De janeiro Então Eu acho Que o questionamento É nessa Nesse Com esse objeto É Não teve sessão Posterior a esse prazo O doutor Gustavo Colocou Para manter Uma coerência E aí Boto isso Em discussão Conselheira Rosa Presidente Eu Ainda Guardo Uma dúvida Em relação A essa A esse A fluência Desse prazo No sentido De que Havendo a publicação E havendo a sessão Porque Foi publicado Dia 16 Não é isso? Foi E havendo Sessão A publicação A sessão Volta a funcionar Dia 20 21 Não 21 21 21 Ontem Findaram As férias 21 Retoma-se A sessão Então Se Houve publicação Houve o conhecimento Será que Esse prazo Realmente Está Suspenso Com a publicação Para a realização Da sessão Dia 21 Eu estou Um tanto Realmente Ainda Confusa Com relação A essa A validade Desse prazo Que o senhor Me ajude Doutor Gustavo Doutor Gustavo Nesse Conselheiro Fernando Eu acho que nós inauguramos Seu presidente No ano passado Inclusive no voto Do conselheiro Rodrigo Uma Uma Arguição De um advogado De outras partes Com relação A não publicação Do 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 Advogado Das partes Que eu não Leio O ato Todo Aqui no seu Artigo 4 Diz o seguinte No período De recesso Das atividades Do tribunal De contas Será Suspenso O curso Do prazo Processual Até o dia 20 de janeiro De 2019 Então acho que Isso já Está E nós inauguramos Inclusive Completando o meu raciocínio Conselheiro Desculpe A questão Da publicação Do nome Do advogado Na Na pauta De forma Que se nós Temos Um Que respeitar E eles estavam De férias Eu acho Que é pertinente Essa Arguição Do conselheiro Rodrigo E eu me alinho Pela suspensão Da coisa Para não Criar uma segurança Jurídica Futura A minha Dúvida Conselheiro Fernando Conselheiro Ansel É Justamente A O prazo Estava Suspenso Nossa sessão Está Iniciada Hoje A publicação Existiu Conhecimento Também A volta A volta A volta A volta A volta A volta Seria Então Realmente Que esse prazo Não estaria Contando Entendeu Eu realmente Fiquei Em dúvida Mas Eu O meu Ontem A sessão Não é impedimento Que ela aconteça Deve acontecer O impedimento É Do julgamento Do julgamento Processual Debatemos Debatemos processos Até processos Finalistas Do controle Externo Se eu fosse até Para debater Alguma coisa interna Poderia Sem problema Nenhum No meu No meu Sentir No meu Sentir Minha dúvida Se dirime No instante Que Observo Nesse instante A superação De não se tomar Como Conhecimento A publicação Mesmo que o prazo Estava E os nossos trabalhos Voltariam Hoje Eu não sei Enfim Mas A solicitação Do conselheiro Rodrigo É no sentido De que A sessão Os prazos Não sejam Contados Como Completados Não é isso Na publicação Eu entendo Que o prazo Não foi Não foi Completado Ele está Suspento Se a sessão Fosse quinta-feira Daria Isso Daria É só a questão Do prazo De repente A gente pode Convocar Uma sessão Extraordinária Para quinta-feira Eu acompanho O entendimento Visto que Já me tenho Esclarecido O entendimento De vossa excelência Conselheira Cleide Senhor presidente Tem que se observar Realmente A questão Do Do recesso Dos advogados Então Por uma questão De segurança jurídica Eu também Acompanho O entendimento Do conselheiro Rodrigo Para que não Haja uma Discussão Lá na frente Então eu acompanho Que seja Feito Corrido Prazo Normal Conselheiro Sérgio Sérgio Constitui um plus Aquele regramento Aquele regramento Anterior Então A minha dúvida A gente segue O mesmo caminho Para este processo Daqui E a dia Para a semana Que vem Ou Vossas excelências Entendem Que eu estou Habilitado A relatar Esse processo No dia de hoje A minha opinião A minha opinião Que eu acho Que isso é É uma devolução De um processo Não tem prejuízo Para nenhuma Das partes Pelo contrário Vossa excelência Dando o senhor Vai devolver aquilo Ou concordando Ou fazendo Um outro Tipo de parecer Eu acho que isso aí Não interfere em nada Como o conselheiro Anselmo falou Se fosse Questões internas A gente A sessão Ela existe E ela Será para permanecer A dificuldade Onde a gente Optou Para ficar Para outra semana Foi o problema Que pode prejudicar Algumas das partes Mas esse processo Eu vejo Dessa forma Não vejo Nenhum Tipo de problema Mas com um caso Específico Que eu queria botar Para a gente Não perder A gente poderia fazer Uma sessão Extraordinária Na quinta-feira Se vossas excelências Entenderem assim Na quinta-feira A gente fazer Uma sessão Extraordinária Com relação A essa pauta Externa Ok Ok Então ficar valendo As publicações De convocação Formal Oficial Como é que é a consideração O prazo Da convocação Da sessão Extraordinária Para não Para podermos realizar Na quinta-feira Publicando hoje Publicação De novo E não vai dar Para quinta Sexta Sexta Daí para sexta Boa noite Boa noite Boa noite De sexta-feira Então tá bom Tá pronto Então se quer Vamos deixar Na próxima sessão Já que Uma concordância Na próxima terça Então vai ficar Publicação Normal Normal Ok Conselheiro Rodrigo Que a gente Que a gente vai providenciar O telão E na próxima terça Feira Você pode fazer A sua sustentação Ok Ok Obrigado Conselheiro Rodrigo Senhor presidente Senhor presidente Em que ele É uma consulta Formulada Formulada pelo prefeito Do município De Lagoa da Canoa Senhor Álvaro Bezerra de Melo E o mesmo Formula Consulta Nos seguintes termos Item A É possível Acessão De créditos A fundo De investimento Decorrente De indenização Judicial Ainda Na fase De execução E antes Da expedição De precatório Item B A obrigatoriedade Em se realizar O procedimento Mediante Prévio Procedimento Licitatório Item C Se o referido Instituto Caracteriza-se Como operação De crédito Conselheiro Sérgio Maciel Trouxe voto No sentido De conhecer Da consulta E Pela Impossibilidade Da realização Da operação De crédito Em razão De se tratar De verbas Do fundef Eu estou Acompanhando O voto Do relator Senhor presidente Não só Pela vinculação Que existe Das verbas Provenientes Do precatório A A despesa Específica Mas Porque se trata Do instituto De cessão De crédito Previsto No código Civil Nos artigos 286 A 298 Do código Civil Quando enquadrados Na lei De responsabilidade Fiscal Eles são Enquadrados Como operação De crédito E como operação De crédito Você não pode Realizar Despesas De custeio Existe Uma vedação Constitucional Que as receitas De capital Possam ser Utilizadas Para Realização De despesas De custeio Então Dessa forma De uma forma Bem simples Eu estou Acompanhando O voto Do relator Pela impossibilidade Da realização De operação De crédito Nos créditos Provenientes De precatórios Do FUNDEF Senhor presidente O conselheiro Sérgio Quer falar alguma coisa? Não tem um voto Aí Como o conselheiro Já afirmou Então Vou colocar Em votação Conselheira Maria Cleide No caso Eu volto O relator Que está acompanhando O entendimento Conselheira Selma Relator Originado Senhor presidente Senhor Fernando Senhor presidente Eu sinceramente Eu estava de férias Eu não conheço A natureza Eu não conheço O conteúdo Desse processo De forma que Eu me abstenho Dessa votação Porque eu realmente Não conheço Eu não vou pedir visto Desse processo De forma nenhuma Para conhecê-lo Mas eu acho Que o pleno Já tem Os votos suficientes Para mandar Mas eu gostaria De Eu realmente Não conheço A matéria De forma que foi discutida Como é que foi O embasamento Eu estava fora Eu estava em um período De férias Eu realmente Não tenho segurança De fazer De manifestar Sobre essa votação Senhor Alberto Estou impedido De permitir parecer Nesse Então está aprovado Não tem Mais algum processo Conselheiro Rodrigo Não Sem processo Então está Facultada a palavra As senhoras conselheiras Senhores conselheiros Senhor representante Do Ministério Público Não tendo quem queira Fazer uso da palavra Em nome de Deus Declaro encerrado Convocando para a próxima Terça-feira No horário regimental